Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibá Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouco mais a cidade de Bicos, desta vez o bairro Junco. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Nós estamos chegando no bairro Junco, aqui de Bicos, Piauí, onde fica o Detran. Eu me lembro que quando eu fui tirar a minha habilitação, há muitos anos atrás, foi numa outra escola aqui no bairro Junco. O bairro Junco é um grande bairro de Bicos, Piauí, gente boa! Grande mesmo, viu? Bairrozão, show de bolota! E tem gente boa aqui, nesse bairro, viu? Gente boa mesmo! Eu vou dar uma entradazinha bem aqui, para poder mostrar um pouquinho mais do Junco para vocês, viu? Gente boa! O Junco é um bairro bem grande, eu não sei nem fazer a divisão, onde começa o Junco e onde termina o Junco. Mas, acredite que é por aqui, viu? Tem um mercado antigo aqui do Junco, ó... A minha esquerda... A minha direita, melhor dizendo. Bacana, viu? Aí é de um lado e de outro aqui da rodovia. Eu vou entrar aqui, tentar passar lá para o outro lado. Para mostrar para vocês um pouco lá, desse lado aqui mais residencial de Bicos, Piauí. Uma escola estadual aqui, ó... A escola... Unidade Escolar Miguel Lidiano. Você que já estudou aqui na Miguel Lidiano, no Junco, é só deixar um comentário aqui, no nosso conteúdo, que vai abrilhantar ainda mais, o nosso conteúdo, viu? bacana demais! Vamos voltar no bairro Junco, em Bicos, Piauí. Você ainda vê um pouco de esgoto a céu aberto. É uma deficiência em todo o Brasil, viu? A questão do saneamento básico. Mas, ó... Junco, um bairrozão legal demais, viu? Pode escrever. Casas boas, ó... Bem feitas, construção a todo vapor. Um bairro aqui, que se a gente fosse mostrar mesmo, na realidade, tudo... É... Teria que fazer vários conteúdos, hein? Tem uma pracinha bem aqui, que eu quero mostrar pra você. A Grande Picos. Nossa, Grande Picos. Tá, a pracinha aqui, ó. Assim ou assim, sentado ali. Sente Mário Martins aqui, ó. Bacaninha. O nosso Junco. E aqui, a... A minha direita tem... Unidade Básica de Saúde Vicente Balduino. Junco. Tá vendo aí, que legal? É desse jeito, gente, boa. E construção, viu? Dá-lhe construção no Junco, em Picos Piauí, viu? Show de bolota demais. Ó, gente, eu escolhi pra fazer a abertura desse conteúdo aqui, nesse lugar especial. Com certeza absoluta, com certeza absoluta, o melhor lugar do Junco pra você estar, é na segunda igreja batista de Picos. A Cib de Picos, pastoreada por meu amigo, o pastor Neiron Marcolino de Oliveira. Andando um pouquinho mais, nas ruas da nossa Picos Piauí. O Junco é grande, viu? Aí você sabe o nome, a origem do nome Junco. Aí você deixa aqui nos comentários que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo, viu? Por que esse bairro é chamado de Junco? Você que sabe a resposta, é só deixar aqui no nosso conteúdo que vai abrilhantar ainda mais o nosso trabalho. Ó, nos bairros eu gosto mais de mostrar esse tipo de rua bem aqui, ó. Porque essas casinhas, elas contam a história das pessoas, viu? Alguém que está morando em outra cidade, alguém que está morando em outro estado, em outro país, um dia já morou numa casinha dessas aqui, ó. E nunca se esqueceu de onde morou, né? Do seu bairro de origem. Eu acho isso fenomenal. É por isso que eu sou fascinado pelas cidades. Eu sou fascinado pelos bairros, as localidades, as comunidades. Porque elas contam a história das pessoas. E se contam a história das pessoas, com certeza absoluta é importante. Estão fazendo aqui um servição, aqui, ó. E aí, não dá da gente passar direto. Mas eu vou passar aqui só pra mostrar essa pracinha aqui, ó. Do Junco. Ó. Muita gente tem boas recordações aqui. É claro que tem gente que não tem boa recordação. Porque num lugar como esse aqui não acontece só coisa boa, né? Acontecem coisas ruins também, né? E aí, quando acontecem coisas ruins, cita também na história da pessoa. Marca tanto positivamente como negativamente, né? Mas acredite. Então, aqui, muitas pessoas viveram bons momentos. Ó, a Igreja Assembleia de Deus aqui do Junco, ó. A minha esquerda. Legal demais, viu? Passar por aqui. Por nosso querido Junco. Ó, cachorrinho bonito aqui, ó. Cachorrinho. Sai do rei, cachorrinho lindo. Bacana, viu, Jancor? Eu gosto de evidenciar bairros assim, viu? Sou apaixonado por mostrar bairros assim. Porque é bacana demais, né? A estrelona solitária, o Botafogo. E o Botafogo nadou, nadou e morreu na praia do Campeonato Brasileiro desse ano. Lembrei porque eu vi uma estrelona solitária ali. Esse é o bairro Junco, na cidade de Picos, Piauí, evidenciado pelas lentes do Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. O canal que mais evidencia as comunidades no Piauí. O canal que mais evidencia os bairros, as cidades, vilas e vilarejos aqui no interior do estado. E eu agradeço muito cada um de vocês que estão inscritos aqui no nosso canal, ajudando o nosso canal a crescer. E está crescendo a cada dia. A gente glorifica a Deus por isso e agradece a Deus por você estar aqui neste canal que tem crescido. Já estamos rumo aos 33 mil inscritos no Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Isso é uma grande vantagem para um canalzinho que começou do zero como o nosso, sem apadrinhamento, né? De um grande canal. Nós estamos crescendo. Bacana demais, viu? Hoje, evidenciando o bairro Junco, na cidade de Picos, Piauí. Bairro super legal, viu? Bacaninha o bairro. Assembleia de Deus, Palmeiras. Palmeiras. Acho que sim. Pode ser Palmeiras. Olha aqui. Um templo da Igreja Católica. Aqui no Junco. Legal, o templo antigo. Mas bem bacaninha o templo da Igreja Católica do Junco. Gente boa. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Hoje, você ficou conhecendo um pouco mais da cidade de Picos, Piauí. Você ficou conhecendo um pouco mais do bairro Junco. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir. Bom dia. Também. livrínio. Maragia. 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 Armia. Maragia.